Olha o seu programa Comprei Auto, acelerando o sonho do seu carro novo agora aqui, na Reis Veículos em Votorantim, no Rio Acima, próximo da avenida Otávio Augusto Rangel, ao lado do Comilão, na avenida Filomena Lopes Vaz, que 71, telefone está na telinha para você, 3023-2330, o telefone certo para você ligar no horário comercial, é claro, e fazer um bom negócio. Aliás, aqui o pátio está recheadão, lotadinho de ofertas para você, com plano especial, com preço bacana, garantia até de um ano, IPVA, claro, tudo pago e tudo isso com atendimento especial e muita qualidade, acelera o seu sonho e venha para a Reis, confira agora as ofertas da semana. Começando com o Fox, com o limpador traseiro, o desembaçador traseiro também, o carro está novinho, tem tanque cheio para você que fará no Comprei Auto, Fox 2006, olha que preço bacana aqui na Reis Veículos, só R$ 17.900. Vou falar para você agora desse carro que é espaçoso, é família e tem garantia até 2018, isso mesmo, J6, qualidade Jack 2012, carro é bem novinho, completão, tem ar, direção, vidros, travas e muito mais, garantia até 2018 e preço especial na Reis. Confira, vai ligando, o telefone está na tela para você, já tem na tela mais uma super oferta, Peugeot completinho 2008, com vários opcionais, inclusive ar-condicionado, hein, R$ 18.900,00, preços imbatíveis, na Reis Veículos, para você acelerar o sonho do seu carro novo. Quer falar de economia? Está na sua tela esse carro lindo, que é um Celta Metálico 2006, e tem plano especial para você no financiamento, hein, pequena entrada, pequena mesmo, e 48 parcelinhas de R$ 499,00, eu disse R$ 499,00 mensais, parcelas que cabem no seu bolso para Votorandim, Sorocaba e toda a região metropolitana. Olha que linda essa oferta, para finalizar aqui na Reis Veículos, hein, é um Classe A, com qualidade Mercedes-Benz 2005, carro lindo, metálico, quatro portas, espaçoso, uma dirigibilidade fantástica, ele é completinho, tem quatro pneus novos, Classe A 2005, qualidade Mercedes-Benz, para você, só R$ 19.900,00. Então não perca tempo, acelere seu sonho para a Reis Veículos, aqui no Rio Acima, ao lado do Comilão, todo mundo sabe, todo mundo conhece, semana passada teve ação de venda aqui, todo mundo trocou de carro, menos você, então agora chegou a vez de você acelerar o sonho do seu carro novo, venha para a Reis Veículos, sempre com ofertas imbatíveis, no programa Compre Auto.